Você falou um negócio interessante que o comércio exterior é operacional e é muito operacional porque o que sai da operação é comércio então não importa se é importação ou se você está comprando no estado próximo na cidade próxima é compra, compra para distribuição mas quando você vai falar no comércio exterior você vê operação então a gente, nesse nosso bate-papo aqui a gente falou muito de operação, operação controlo isso quando chego, quando entrego agora, numa empresa de importação a que você trabalha quais são os QPIs que você usa para decisões estratégicas? Aquelas que tem um fundo de operação que a operação pode até atrapalhar mas que na verdade o mais importante é o rumo que essa empresa vai tomar dali para frente quais são esses que você poderia citar? Olha, tem uma questão de volume de importação então, por exemplo, muitos produtos que hoje a empresa compra nacional está sendo avaliado importar porque a importação gera mais competitividade marcas diferentes no mercado e traz mais lucro para a empresa então, um QPIs estratégico seria esse aumento no volume da importação então, trabalhar ali por exemplo, se hoje a empresa importa 50% e compra 50% nacional a meta, ele estabelece uma meta e trabalha o QPIs ali para aumentar o volume de importação outra coisa também é relacionada ao custo o custo é extremamente estratégico porque assim, você tem que trabalhar com uma meta anual a gente tem a meta mensal mas no fim, a gente vai ter a meta anual então, a gente tem que controlar do mês a mês para que no final do ano a gente consiga chegar ali naquela meta porque isso impacta diretamente a margem então, se é uma distribuidora por exemplo, eu trabalho em uma distribuidora então, a margem é pequena a margem de lucro de uma distribuidora é pequena então, o custo impacta muito então, toda estratégia é em cima da parte do custo o que a gente vai agir? vai negociar com o Porto então, vai visitar fornecedor vai, destina o maior volume para aquele determinado local aquele recinto, né? a questão de negociar free time não, a minha carga, ela demora em torno de 10 dias para liberar cara, eu não vou fechar um frete com um free time ali do container de 5 dias se eu vou ter demurro, já sei então, a estratégia o que a gente às vezes pensa que é operacional na verdade, ele é estratégico porque o custo na companhia é a parte mais importante, né? então, você não vai fechar um frete se você precisa de uma mercadoria que vai parar para a fábrica você não vai fechar um frete mais barato porque simplesmente é mais barato se vai chegar depois então, você vai acabar negociando fechando um frete com menor trans time mas que não vai parar com a indústria não vai te gerar custo não vai te gerar atraso tem empresas, por exemplo que fornecem para eu já trabalhei numa empresa que fornecia peças para montadoras a Volvo, por exemplo então, tinha um contrato de que a gente tinha que ter o estoque porque eles não mantêm estoque, né? de peças então, a gente tinha que ter estoque quando a empresa pedia a peça a gente tinha que estar lá se não tivesse e impactasse na produção era uma multa então, estava descrita e encontrado uma multa então, o operacional precisa entender essa parte estratégica da companhia o que que envolve tudo isso precisa ter visão do porquê é importante aquele direcionamento aquela decisão e aquele senso de urgência porque, às vezes, lá na frente a empresa vai ter um custo gigante por causa, às vezes, de 20 dias 30 dias 10 dias 5 dias é a mesma coisa que a gente falou ali da semana santa depois que passa a semana santa aí complica complica a venda, né? então, esses são os QPIs que eu digo que são mais estratégicos na parte de comex mesmo, tá? então, vamos lá Obrigado.